Eu vou passar aqui umas previsões para o Brasil e para o mundo rapidinho. Eu vou fechar os olhos, eu vou pedir que vocês me ajudem com um copo de água e concentração pra que eu possa ver nitidamente o que vai acontecer no Brasil e no mundo. As previsões que eu posso passar aqui, tá? Vamos lá então. Então, eu vou pedir pro universo me mostrar agora coisas que possam acontecer nos últimos dias, tá? Já, de antemão, já consigo ver o muro. Esses aqui são bolachinhas de tatu bola, olha. Eu vejo um muro, eu vejo mísseis e o espiritual me mostra a palavra França. Então, na França, tá? Terá um acontecimento que vai vir às mídias. Aqui eu vejo o Eduardo Costa sendo hospitalizado para algum tipo de tratamento. Gente, no Rio Grande do Sul, eu tinha falado pra vocês semana passada que as coisas iam se movimentar a nível natureza. Muita água rolando, mas as pessoas riram de mim e falaram que eu tava mentindo, que eu tava fazendo um sensacionalismo. Muito cuidado, porque vai vir ainda muita água, muitas coisas rolando, trazendo dificuldades. E eu moro no Rio Grande do Sul. Então, isso me preocupa em Santa Catarina também. Novamente, aquela fase que não é agradável a nível natureza. Eu vejo uma barragem ultrapassando o nível de água. Uma barragem ultrapassando o nível de água, tá? E trazendo sofrimento às pessoas. Vivem na cabeça. Santa Cruz. Santa Maria. Joinville. Torres. Esses lugares, eu peço atenção. Porque vai vir algo que não é legal. Gente, eu tenho uma previsão pra contar pra vocês. O que vai acontecer? Vocês não têm noção. As pessoas piraram. As pessoas piraram de ver. Sério, gente. Sério. Agora que eu vi isso, eu tô chocada, Deus. Eu vi uma previsão do Davi do BBB. Que eu não consigo acreditar que eu vi uma coisa dessa. Meu Deus, gente. Eu vou colocar lá no grupo, porque isso eu não posso colocar aqui pra mim não levar um processo. Mas eu tô chocada. Chegou a minha dança de vômito. Não é possível. Não é possível o que eu vi. Meu Deus, gente. É... Olha. Isso do Davi eu não vou botar aqui. Eu vou botar no grupo, porque eu sei que, né? Né? Meu Deus. E vocês me desculpem, tá? Vocês me perdoem, pessoal do grupo. Mas eu vou ter que colocar pra vocês lá. Amor de Deus. Que horror, gente. Como as pessoas mudam, né, gente? Filha, mãe, tá na live, tá? Petininho da mãe. Depois eu não comeu coisa boa. Gente, eu fico assim... Sabe, eu vejo umas visões aqui... Daí, às vezes, eu fico questionando... Mas será? Mas será? E depois a mídia vem lá e mostra que era isso. Tá? Gente, outra coisa. Mais uma vez eu peço assim, ó. Eu vejo... Lembra que eu falei pra vocês semana passada que Rio Grande do Sul ia ficar debaixo d'água? Que eu via ventos. Que eu ia ver coisas arrancadas. Quando eu falei isso, o que vocês falaram? Meu Deus, só fala nisso. Pois de ter feito, aconteceu. Tem uma moça... Tá? Tem uma moça... Com inicial A... AN. Vocês vão ver... Essa moça... De inicial AN... É uma moça clara... Clara, que já foi da igreja... Ela vai ser... Vão bater nela... Vão espancar ela... E eu vejo ela vindo às mídias... Falando sobre isso... Tá? Falando sobre isso... Então, assim, ó... Muito cuidado... Vejo um acidente... Com o cantor Murilo Rufi... Murilo... Meu querido... Muito cuidado... Aonde tu vai... Com quem tu vai... E como tu vai... Tá? Mais uma vez... A perda de um amorista... Com o inicial D... Isso me deixa muito triste... E chateada... Tá? Porque eu gosto muito dessa pessoa... Muito mesmo... Aqui o espiritual me fala... De um grande incêndio... Em um aeroporto... Trazendo tristeza... E correria... Ó... Eu não sei qual país é esse... Mas o espiritual me fala... Um país... Que tem inicial H... Um grande ocorrido... Por esses dias... Trazendo pânico... Gente... Vai ter um ocorrido também... Sabe aonde? Em Porto Alegre... A sensação que eu tenho... É como se fosse um... Como é que eu posso explicar? Um... Um tiroteio... Vai passar em tudo que é lugar... Tá? Alguma coisa vai parar... Em Porto Alegre... Porto Alegre... Misericórdia... Gente... Vejo um probleminha ocorrendo... Com aquela atriz... Eu não vi mais ela... Ela nas mídias... Mas... Ela é muito bonita... Eu acho ela muito bonita... Como é que é? A... Bárbara... Paz? Se eu sei o nome dela... É Bárbara... Tá? Vejo o perigo... Gente... Gente... Presta atenção no que a Shark fala... Rio de Janeiro... Vocês lembram que eu falei... Do Rio de Janeiro... Debaixo d'água? Então vocês esperem... Por esses dias... O que vai acontecer? Nós estamos no apocalipse... Gustavo Mioto... Perigo de acidente... Olha esse aqui... Ó... Ó... O fake... É ficar frã... Larga a mão de ser mentirosa... Claro... Eu largo a mão de ser mentirosa... E tu larga a mão de ser enxerido... E sai daqui... Pode ser? Então tá bom... Gustavo Mioto... Cuidado... Acidente nos caminhos... Tá? Luciano Hulk... Envolvido em grande polêmica... Mas em grande... Ah... E gente... Posso falar uma coisa... Bem sincera pra vocês? Posso falar uma coisa bem sincera? Eu vejo... Eu vejo... Na minha visão... Que a Virgínia... E o Rezende... Vão voltar... Lá na frente... Peço desculpas... A vocês... Tá? Mas a minha evidência diz... Que Virgínia e Rezende... Ainda se gostam... Eu adoro o Zé Felipe... Mas a Virgínia... E o Rezende... Eles têm uma ligação de outras vidas... E vai vir um segredo à tona... Por esses meses... Tá? E eu vejo... Como se ele ou ela... Pensasse ainda... Muito um no outro... Eu vejo então... Na minha evidência... Que Rezende e Virgínia... Eles vão retomar... Um relacionamento... Lá na frente... Pode ser daqui... Cinco, dez anos... Vinte... Dois dias... Pode ser... Mas que tem... Vai ter uma comunicação... Entre eles... Vai ter... Não tô dizendo que... Ela vai trair o Zé Felipe... Gente... Não interpretem mal... Estou dizendo que... De algum modo... Do outro... O caminho de Rezende... E Virgínia está traçado... Eu gosto muito... Tanto do Rezende... Quanto da Virgínia... Quanto do Zé Felipe... E vocês podem até brigar comigo... Dizer que eu tô louca... Mas... Infelizmente... Infelizmente... Eu vejo isso... E lá no grupo... Eu vou colocar uma data... Vamos ver se eu vou acertar... Uma data que vai ser descoberta uma coisa... Tá? E eu vou... Colocar pra vocês... A Virgínia... Ela foi muito sofrida com o Rezende... Eu acho que ele maltratou muito ela... E isso cria uma marca na mulher... Isso cria uma sensação de ser deixada pra trás... Porque o Zé Felipe trata a Virgínia muito bem, gente... Ele é um cavaleiro... Um lorde... Ele é um lorde com ela, né... Só que... Só que... Só que... O destino é o destino... Né? Então... Vamos ver aqui... Rezende e Virgínia... Eu vi um vídeo dele ontem... E me chamou muito a atenção, ó... Rezende e Virgínia... Cigana... Rezende e Virgínia... Ó... Navios... Novidade chegando no caminho... Carta do Urso... Ele tem ciúme ou ela tem ciúme dele de algum modo no inconsciente... Sofrimento pela ruptura... Jardim... Lá na frente o encontro... Tá? Então assim... Peço perdão... Né? Mas é isso que eu vejo... Ó... Depois eu vou lá... Fofocar com vocês no... No grupo... Adoro vocês no grupo... Adoro... E gratidão por estarem lá... Como é que faz pra entrar no grupo? Só clicar no link ali em cima... Tá bom? Agora eu vou aproveitar um pouquinho com o meu polinho... Né, gente? Porque também a vida não é só trabalhar... A vida... Gente... Barbaridade... Gente... Meu Deus... Eu só sei falar gente... Agora não me sai nem a palavra o que eu ia dizer... Vocês vão ver por esses dias... Ou por esses meses... O desencarne... De uma pessoa... Que eu adoro muito... Eu adoro essa pessoa... Na verdade eu gosto das músicas dessa pessoa... Começa com R... Essa pessoa gosta de dar flores... Nos seus shows... E essa pessoa... Alguns familiares... Ou algum homem... Está escondendo algo... Sobre o estado de saúde... E vocês vão... Vocês vão ver... Essa pessoa pode ser hospitalizada... E logo em seguida... Partir... Ou... Essa pessoa... Ela vai... Vai vir nas notícias, tá? Nossa... Eu vi agora... Juro pra vocês... Agora me veio nítido... Essa pessoa na minha cabeça... Então muito cuidado... Muito cuidado... Muito cuidado... Veja a Budimila também envolvida em uma grande polêmica por esses dias... Que não vai ser legal... Infelizmente... Meu Deus, gente... Que horror... Xai... Qual o nome do grupo pra entrar? É espelho, espelho meu... Eu já vou lá no... Nos instruis colocar o link... Um beijo, gente... Que Deus abençoe... Eu vou lá no grupo... Fazer fuxico com vocês... E também orar... Tá bom? Beijão... Amo vocês de paixão... Tá bom? Tchau, tchau...